E gente, mais um vídeo no canal O vídeo de hoje é um provador Gente, esqueci de fazer a intro desse vídeo Por isso que eu tô fazendo agora, na segunda-feira Que eu tô editando esse vídeo Mas no provador de hoje eu fiz na Renner E na Riachuelo É um provador de inverno, tem o de leg, tem blazer Tem várias roupas bonitinhas Tem até participação especial do Denner Que ele escolheu dois looks Então assim, espero que vocês gostem Se inscreve no canal, dê seu joinha Comenta, compartilha esse vídeo com todo mundo E vamos pro vídeo Então gente, primeiro comecei pela Riachuelo, que era o foco de hoje E aí já dava pra ver vários tricôs Nessa paleta laranja, mostarda, verde Tinha algumas calças Moon Também, dessas aí que eu mostrei pra vocês Bonita, e aí eu achei esse Moletomzinho de oncinha, coisa mais linda E ele não tinha preço Então eu não sei quanto que era Essa é o de leg 160 Gente, eu amei, só que não tinha o meu Número, que era 38 Mas eu peguei pra experimentar E aí eu vi esse tricô Que ele era meio que um brilhinho Tinha esse outro Que era tipo um casaquinho Também laranja Tava muito nessa paleta de laranja E aí o Denner montando um look Com a weed leg rosa Com esse casaquinho Que era tricô Mas ele tinha touca E aí a gente viu também Esse casaco super quentinho Grosso Porém ele não tinha preço Mas eu acho que tá na faixa De uns 200 e pouco 300 reais Porque as coisas lá De fruto tava bem cara Mas ele era bonito Mas acho que se fosse Todo preto seria mais bonito E aí esse casaco Gente, a vontade de comprar E ele não tinha preço Tão bem Mas ele tinha essas três cores Que era o branco O meio laranja E o preto Aí o Denner mostrando o look E aí A gente foi Olhar calças É tricô Aí tinha essas blusinhas Aí segundo a pele E Eu achei esse blazer Que eu fiquei apaixonada Pra vocês terem noção Do tanto que ele é lindo Aí ainda vai mostrar Aí tá aparecendo um vermelho Só que ele era um rosa Bem bonito E ele é 340 Gente Assim, peguei Fiz pra experimentar Mas não comprei, né Aí vi essas duas jaquetinhas curtinhas O Denner queria montar um look Com elas E a gente foi montar E aí também tinha esses tricô Que eles eram uns coloridinhos Eles não eram tão quentinhos Porque eles tinham bastante furinho Essas calças alfaiataria Que na verdade era de moletom Só o modelo era alfaiataria Aí a gente começa pro primeiro look Foi o Denner que escolheu Ele que montou Com a calça jeans E a jaqueta jeans Que aí ficou all jeans, né Com uma blusinha preta embaixo E as duas eram a mesma lavagem Eu mudaria só a cor Não gostei tanto Com as duas peças da mesma lavagem Mas ficou bonito E aí o segundo look Fiquei apaixonada Porém a calça ficou larga Era uma wood leg rosa Que eu tô apaixonada E quero uma E esse tricô Que ele era preto E eu igual falei pra vocês Ele tinha a toca Tinha assim a toca dele Tem esse cordão aí, ó Ele era bem quentinho, gente Bem quentinho mesmo A wood leg Ela era linda também Se eu não me engano Era 160 E aí, ó Ela tá rosa Mas não tá tão rosa Igual pessoalmente é E o terceiro look Era o que eu tava apaixonada Eu coloquei esse blazer Com uma calça Meio que montaria De leg, né Com esse botão Que ficou lindo E com essa blusa Segunda pele branquinha Que tinha uns detalhes Na manga de ondinha O blazer aí Tá parecendo um vermelho, né Mas ele era um rosa Tipo, um rosa fucsa E eu acho que é assim que fala, né Mas ele é lindo Com esses detalhes de botão Em dourado Fiquei apaixonada Já fui procurar um na Shen Que é mais barato, né Pra me comprar Porque o preço dele Era bem salgado Que era 340 Aí não tinha mais Nenhuma roupa Que eu tinha gostado Fui olhar essas botas galocha Que pra mim É horrível Coragem Quem usa Parabéns Tem estilo Porém eu Vou ficar parecendo Que eu vou tirar leite A costolada colorida Ela era 180 E as outras Que era lisa Que é a primeira Que eu mostrei Era 260 Pagar 260 Uma bota Vai parecer que vai tirar leite E aí Olhei essa outra De salto Que era tratorada Mais bonito que a outra E aí galera Fui na Renner Pra ver se eu achava Algum look Achei esse vestido Que era um moletom preto Tava doida pra levar Porém fui experimentar E ele tinha o branco E o preto E se eu não me engano Ele era 160 Aí eu mostrei pra vocês 160 E aí tipo assim Tinha muita blusa Segunda pele A partir de 140 Tinha umas coisas Bem bonitinhas Bastante segunda pele Galera E aí esses conjuntos Já foi a tarefa de blader Queria também ter estilo Mas eu acho que eu devo Ficar muito feio com eles E eu nem olhei o preço Mas o que mais tinha E vocês estão vendo Era a segunda pele Bastante tricô também Tô doida pra comprar E aí tinha esses kimonos Que eu acho que é assim que fala E essa bolsa Gente Que coisa mais linda 180 Tô doida por uma bolsa verde lima Aí fui dando uma passadinha Pra olhar as bolsas Queria comprar uma bolsa Mas não achei nenhuma Que do meu gosto E aí tinha os coturnos Que quer um também O que eu não quero Né galera Quero um também Mas eu tenho medo De comprar inimigo Ficar feio Não usar E aí por aí vai E aí fui experimentar O vestido Que eu tava doida Pra levar de moletom Porém não gostei em mim Ele é super quentinho Coisa mais linda Na moniquim tava lindo Porém em mim Eu achei que ficou feio Não sei se é porque No dia eu tava muito Arregaçada né Descabelada Porém ele Não ficou bonito No meu corpo Então eu não levei Mas esse tamanho Era o G Pra ficar maior Pra não ficar curto E aí mais um look Que o Denner escolheu Esse aí ele acertou Bastante Porque eu amei Esse moletom Era o off-white Com esses escritos azuis Ele era um moletom Mais curtinho né E ele colocou Com essa calça preta De punho no pé E na cintura Eu acho que se fosse Uma calça branca Ficaria bem mais bonito Mas com o tênis Vai ficar coisa mais linda E assim Tava pensando em levar Mas aí eu desisti Mas ele é lindo E super quentinho Os dois temperinhos Por dentro E aí eu coloquei Moletom com a calça jeans E eu gostei mais Do moletom com a calça jeans Do que com a calça de moletom Gente Passando pra encerrar o vídeo Pra falar que eu não comprei nada Hoje Eu comprei uma luva Só que foi na Marisa Não fiz provador de lá né É uma luva bem quentinha Vou ver se eu deixo uma foto aqui Com o valor dela Pra vocês verem Mas foi isso Espero que vocês tenham gostado E um beijo Até o próximo vídeo E me deixem ideias de vídeo Que vocês querem ver Aqui no canal Aqui nos comentários Aqui no canal